Agora vamos falar do caso do empresário Rildo José Brazão, assassinado em 2015 aqui na nossa capital. Mais uma vez, a reprodução simulada do crime foi cancelada. Essa foi a segunda vez que a reprodução simulada do crime foi cancelada. Desta vez, peritos, polícia civil e militar aguardavam o acusado e a defesa dele, mas eles não compareceram. Desta vez, a defesa não foi intimada para participar da reconstituição e, portanto, ela não vai ser realizada. A gente vai comunicar ao juiz, porque ele reagendou, mas infelizmente não deu tempo de se cumprir essa intimação e como a defesa não foi cientificada, o ato não será realizado desta vez. Fernando da Rocha Nascimento foi indiciado por homicídio qualificado, que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no final do mês de outubro de 2015. Rildo José Brazão, na época com 41 anos, foi morto com mais de seis tiros. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rildo chega ao local e estaciona seu carro em frente à empresa. Em seguida, o suspeito aparece no vídeo e o condutor atira contra o empresário. Ferido, Rildo abre a porta do carro e cai no chão. Ele também estava armado e atirou contra o veículo, mas o atirador consegue fugir. Rildo foi socorrido e conduzido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acusado pelo crime, o empresário Fernando da Rocha Nascimento, confessou ter matado Rildo, alegando que a vítima teve um caso com a mulher dele. Após o crime, ele se apresentou à polícia e respondia ao processo por homicídio em liberdade. Mas como não entregou a arma usada no crime, a corporação entrou com um pedido de prisão temporária. Ele ficou preso por menos de um mês e hoje, quase seis anos após o homicídio, ele ainda responde em liberdade. O Rildo era dono dessa empresa aqui junto com o irmão dele. A empresa era num prédio menor e três meses antes do crime, eles se mudaram para esse prédio aqui muito maior. O Rildo e o irmão estavam muito felizes com o crescimento da empresa que eles fizeram juntos. Mas o Rildo não teve a oportunidade de desfrutar de toda essa felicidade. Meu irmão estava muito empolgado com isso, pelo crescimento da empresa, e veio acontecer esse fato aí lamentável. Já vai para seis anos, né? E a justiça não fez nada. O que a gente espera é o mínimo, é que ele fosse para a cadeia, né? A reprodução simulada já foi marcada para uma nova data e a advogada da família espera que ele vá à júri. A gente sabe que essa reprodução simulada, ela vai ser basicamente para demonstrar detalhes, assim, de quantos tiros realmente ocorreu, como ele chegou aqui, são coisas muito simples que, em regra, não precisaria. Porque tem filmagens, né? Isso foi muito noticiado. Então, agora, assim, vamos aguardar para o dia 16. Finalizando essa reprodução, provavelmente a gente marca, o juiz vai marcar para o tribunal do júri, para ser a júri. Bom, como o tribunal de justiça não foi intimado, não foi comunicado, e aí não houve, então, por parte da defesa, a participação lá do acusado. O tribunal de justiça de Goiás informa que o processo tem andamento normal no sistema do TJ, acusa o recebimento da intimação. Não o TJ não foi intimado, perdão, o acusado não foi intimado, mas essa situação vai ser resolvida, sim, na hora oportuna. Isso tudo vai acontecer e que a gente espera mais celeridade no caso, porque a família de quem se foi continua sofrendo.